. 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 essa parte, risco ali e vou até o meio do pallet, só pra marcar um pontinho, pra gente fazer um morrinho aí pra ficar a árvore, ok? E você vai fazer na parte de cima como se fosse uma folha de árvore grande, gente uma gota, diagonal, né como se fosse o vento, jogando pro lado que você desejar aí, tá bom? Acabado de fazer isso aí a gente vai pra parte agora que é bem facinho também mas presta bem atenção pra que você faça bem legal esse quadro é muito bonito, eu vou dar uma acendida aí, ó, na folhinha pra que você veja como que é, tá? É bem fácil, não precisa, ah, minha folha ficou minha torta, não tem problema porque é uma pintura rústica e você vai ver como é que é feito aí você vai entender o que eu tô querendo dizer, tá? Não fica, ah, não sei desenhar, não pode ficar tranquilo, que eu também não sei, tô aprendendo e tá dando certo, tá lá, uma gotinha uma gotinha, uma folha de árvore, tá vendo? Faz ali, ó, tranquilo o que é que eu fiz aí, gente, ó cotonete, peguei sete cotonetes você vai juntar ele com um elástico ou então com a fita isolante, o durexazinho no meio ali, ó, sujou, tira o excesso e venho fazendo umas gotinhas, comecei com o azul escuro pra gente fazer um sombreado, né, então vou começar aí com o azul escuro aí, ó vou seguindo, né, o traço da folhinha que eu falei pra vocês, ó olha lá, vê se dá pra ver show de bola, né? Aí agora eu vou vir, né, com o azul mais claro e assim eu vou, né, vou trazendo um tonzinho mais claro pra fazer um tipo um degradê tá bom? Eu usei o azul azul escuro, eu usei o azul piscina, né, e eu usei o azul claro aí depois eu uso, olha lá, o verde escuro o verde piscina, né, e lá na ponta da folhinha eu misturo os dois, tá vendo? tiro o excesso aí, ó vai sempre seguindo o traço não precisa se preocupar com, né ah, minha folha ficou torta, Flaco não, é que eu te falei, vai ficar bonito você pode dar de presente aí nesse Natal você pode escrever uma mensagem aí nas costas do Parity, né e dar pra alguém de presente, você pode ganhar dinheiro com isso, ó sete cotonetezinho você vai ter dois lados o que é que eu fiz, né um lado eu usei as cores escuras e o outro lado eu usei as cores claras, né pra você não sujar o que eu faço lá no final eu venho com branco, gente, tá e dou uma sujeirinha assim de leve pra dar um efeito na água fica lindo, né, um branquinho então aí, ó muito fácil poxa, um trabalho bonito, uma terapia né, você pode estar fazendo aí de diversas cores eu vi esse quadro com cores vivas com roxo, com amarelo, vivo, vermelho e ficou lindo entendeu? eu fiz esse verde foi o que eu tinha em casa, né então a intenção é economizar sempre agora a gente vai pintar ali o morrinho, ó marquei ali veio com tinta preta pincelzinho, tranquilo essa tinta PVA, tá bom, gente? se quiser comprar, não é cara aí o carocinho me atazanando aí e vamos que vamos, ó tranquilo pretinho, tô na velocidade aí, ó eu levei, gente pôr uns 20 minutos pra fazer esse quadro é rapidinho, tá? a pintura, né e a gente é leigo, não sabe aí, ó isso aí pra você ter uma noçãozinha do tronco, né como é que eu fiz fiz meio de lado, ó tá vendo? tranquilo, ó bonito aí pintei o tronco os galhos você que pode fazer do jeito que você quiser tá? então é só seguir uma linha e puxando aí os galhinhos tranquilo, tá bom? o que que eu fiz aí agora? eu vou dar uma sujeirinha pra fazer um efeitozinho porque eu vou fazer ali uma florzinha então eu venho com o amarelo espalho bem, tá gente? com a esponja tá bom? depois eu venho com o azul claro pra você não errar, tá? tô falando bem detalhado azul clarinho depois eu vou vir com o verde piscina ó sempre esfregando bem, ó e coloquei três cores pra ficar legal é o que eu tinha então deu pra economizar ó tá vendo? e depois um azul escuro ó pra finalizar lá em cima eu dei um azul escuro ó finalizei, ó tranquilão verde escuro vou fazer três cabinhos, né? são três florzinhas então três cabinhos meus amigos já tô acabando ó coloquei aqui três cabinhos ó a barulhinha a esposa trabalhando ó lá grita aí amor ó tá fazendo coisa lá, viu? ó tô acabando aqui fiz três cabinhos é muito fácil fazer como se fosse o cabinho de um girassol e agora aqui ó peguei três cotonetes vou mostrar pra vocês vou fazer aqui uma florzinha tá? obrigado por tudo aí se inscreve no nosso canal compartilha nossos vídeos é com muito carinho que a gente faz pra vocês estamos lá no Facebook a que se faz é que não paga ideias, reformas e decorações entra lá, dá essa força se inscreve no nosso canal aí tá bom? divulga obrigado a vocês que fazem parte da nossa vida aí da nossa família com seus comentários maravilhosos e também com suas críticas tá bom? Deus abençoe vocês ó quadrinho show vou postar aí no Instagram daqui a pouco né valeu gente fica na paz Deus abençoe tá onde mulher? tá lá beijando tá mandando beijo valeu gente